Esta é a rua Arquimedes Gobato. Ela fica entre o Paulo Afonso e Alto da Glória, mas utilizada também por moradores da Vila São Pedro e bairro São João, por exemplo. No entanto, já há algum tempo ela está bloqueada. O responsável pelo Departamento de Limpeza e Espaços Públicos de Pato Branco explica o motivo do bloqueio. Aqui estava um depósito de lixo, Jonas. Era um depósito muito grande. Como foram feitas os muros de contenção, as curvas de nível, nessas curvas de nível, nós tirávamos por semana duas, três caçambas de lixo em Túlio. Ora, como a cidade inteira, isto aqui não é depósito de lixo, porém nós temos uma dificuldade com esta rua. Como ela ficou uma rua que dá quase 500 metros de terra e fazia a ligação mais acessível para os moradores desses bairros que a gente citou antes, as pessoas passavam por aqui e desovavam o lixo. A pandemia trouxe dificuldades para o setor que mantém os espaços públicos limpos, como, por exemplo, falta de profissionais. O que nós estamos enfrentando na cidade de Pato Branco? Nós estamos sob o efeito de uma pandemia há quase dois anos. Difícil de trabalhar. Nós ainda estamos sob o efeito de ter uma dificuldade de mão de obra na prefeitura muito grande, devido às aposentadorias, ou afastamento das pessoas acima de 60 anos de idade, entendeu, para poder trabalhar. O coordenador destaca que quando se tomou a decisão de fechar a rua, não havia estrutura e material suficiente para iniciar e concluir uma revitalização necessária nesta rua. O que nós pensamos naquele momento? Eu, como diretor do Departamento de Limpeza Pública, consultei o prefeito, não tínhamos a secretária ainda naquele tempo, e consultei o pessoal da engenharia, porque também não tínhamos o secretário de obra. Eu vou fechar aquela rua. O prefeito me autorizou, entendeu, porque naquele momento nós não tínhamos como levantar essa rua com um cascalho, que é o que ela merece, e é a responsabilidade nossa do município finalizar essa rua Arquimedes Gobato. Botar um cascalho e soltar um rachão. Para muitos moradores, o trecho liberado faz falta, mas o servidor público garante que deve liberar a rua. Nós precisamos fazer esse acabamento, que vocês vão ver nas imagens depois, e levantar a rua. O secretário se comprometeu em fazer isso, nós queremos entregar a rua para a população para melhorar o acesso. Um trabalho de limpeza e reestruturação da rua está previsto para os próximos dias. Nós precisamos botar aqui as bocas de lobo e colocar para desaguar essa água pluvial, para não acontecer acidentes e a enxurrada não trazer tudo para o asfalto de baixo. Então, nos próximos dias, a gente vai estar trabalhando em cima disso, levantando com um cascalho, colocando um bota fora, que é aquele resto de asfalto que o Estado nos cedeu, para que a gente possa colocar aqui essa rua, ficar uma rua bem asseada, prontinha, para que a gente possa usar.